Vão e façam discípulos de todas as nações. Mateus 28, 19, este é o lema dos Gideões Internacionais, que foram homenageados pela Câmara Municipal de Cuiabá, por meio do vereador Dilhemar Alencar, durante sessão solene na noite desta segunda-feira, 15 de julho. O requerente da sessão reafirmou a importância de honrar estes que salvam vidas para Cristo através da Palavra de Deus. Os Gideões Internacionais, notadamente, os que prestam serviço em nossa cidade, eles realizam um grande trabalho para o povo de Cuiabá, através da entrega voluntária de Novos Testamentos em diversos locais de Cuiabá, onde levam a Palavra de Deus, levam conforto espiritual. Então, é uma ação social muito importante, onde salva vidas, de forma que eu pedi aos meus pares, aos vereadores, que aprovaram por unanimidade a realização de uma sessão solene, para que a gente possa entregar moções de aplausos, de agradecimento pelo relevante serviço que a organização, os Gideões Internacionais, que atuam em Cuiabá, presta à população cuiabana. O vereador reconhecer esse trabalho hoje é uma forma de incentivar que ele continue? Sim, porque os Gideões Internacionais, eles promovem a paz, promovem o bem comum junto à nossa população, e isso é mais importante. Principalmente nesse tempo de muita violência, de muita desagregação familiar, e a gente só vai construir uma sociedade mais justa, fraterna, igualitária, quando as pessoas tiverem consciência que Jesus Cristo é o único e exclusivo caminho para a gente construir essa sociedade mais justa. E os Gideões fazem esse trabalho relevante, eles vão em escolas, vão em hospitais, vão em diversos locais públicos, levando a palavra de Deus. Portanto, eles merecem o reconhecimento do povo de Cuiabá através da Câmara Municipal. Gideões Internacionais é uma associação interdominacional de homens de negócio e profissionais cristãos e suas esposas, membros em plena comunhão de igrejas protestantes evangélicas, cujo propósito é a propagação do Evangelho de Cristo a todas as pessoas, a fim de que possam conhecer o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, por meio do testemunho pessoal e de distribuição da palavra de Deus. O presidente nacional dos Gideões Internacionais, no Brasil, Calil Xucar, destacou a alegria em receber homenagem por parte da Câmara de Cuiabá. Para nós é um privilégio, porque isso é um reconhecimento municipal do trabalho social que os Gideões têm feito ao longo desse período todo. Isso para nós é muito importante, porque as escolas municipais estão sempre abertas, os locais, os órgãos públicos municipais estão sempre abertos para receber o Novo Testamento. Isso para nós é importante, esse reconhecimento da Câmara Municipal. Marcos França Ramos, presidente estadual dos Gideões Internacionais, seccional Mato Grosso, agradeceu a homenagem otorgada pelo vereador. Muita satisfação, nós recebemos essa moção de aplausos. O Ministério, hoje, dentro de Cuiabá, fazendo a distribuição gratuita de novos testamentos. Hoje é uma grande satisfação, é um reconhecimento do trabalho que nós estamos fazendo há mais de, em torno de 38 anos, 48 anos, desculpa. E hoje é uma satisfação para nós estar recebendo essa moção de aplausos do vereador Dilemar. Os homenageados receberam o certificado de moção de aplausos pelas mãos do vereador Dilemar Alencar. Dilemar Alencar 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 Alen